Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot e hoje nós vamos falar sobre animação dinâmica de bones. Nós vamos manipular os bones dinamicamente. Ao invés de eu mostrar um passo a passo, eu vou mostrar a vocês o que foi feito, porque ultimamente eu ando tendo pouco tempo para trabalhar nos tutoriais. Nós temos a nossa cena aqui, eu coloquei um pequeno objeto, que vai servir como referência. O nosso personagem vai olhar para esse objeto enquanto anda. Vocês vão seguir os outros tutoriais sobre exportar caracteres para Godot. E aqui nós vamos fazer umas pequenas modificações. Em cima mesmo daquele script base que a Godot tem nos seus demos. Primeira coisa O que nós vamos fazer é sabermos qual o bone que tem que ser controlado. Então eu volto aqui Lá no personagem Eu tenho o Skeleton E eu tenho um Array com todos os bones A começar pelo zero aqui Que seria o primeiro bone criado no Blender Eu vou pegar a cabeça do personagem Então eu vou pegar o bone que está bem aqui O meu está oculto E esse é o bone 005 É o nome do meu bone Volto na Godot E procuro aqui E aqui está ele Ele é o bone de índice 13 Como o nosso Array aqui começa do zero Em programação eu sei que eu posso usar o número 13 direto Trata-se desse bone aqui Para facilitar o código Nós vamos trabalhar com constantes Para que eu não precise ficar procurando no código O número do bone toda vez que eu precisar alterar alguma coisa no nosso modelo Eu vou criar a constante bonehead Com o valor do índice dele E logo abaixo eu vou pegar um dado adicional Que não vem naquela matriz Do Skeleton Tem que vir aqui no Blender Entrar no modo de adição Com aquele bone selecionado N A posição daquele bone Que nos dados da pose do bone dentro da Godot Eu não tenho a informação de translação desse bone Que ela é importante Para eu fazer uma visualização dos objetos Obviamente na Godot Vocês vão inverter esses dois eixos O Y e o Z aqui E vou criar esse vetor aqui O X O Z lá do Blender E o Y do Blender Só essa informação que eu preciso Eu também tenho uma outra variável aqui Uma LookAtTarget Que é um ponto qualquer que eu vou estar olhando E uma que é o esqueleto Que eu vou guardar ele Por que eu tenho essas três variáveis aqui? Quando eu inicializo a cena Eu alimento o esqueleto Com aquele node Que está no meu esqueleto do personagem Isso é para eu evitar Que eu tenha que ficar A cada frame Fazendo uma varredura Na minha cena A outra informação Que é o LookAtTarget Ela vai vir Aqui no meu modo de teste Ela vai ser atribuída Com o GetNode No jogo real Eu vou usar algum ponto Pelo sistema de seleção Então O que tiver selecionado O personagem Vai virar a cabeça E olhar Eu estou fazendo isso Dentro da função Process mesmo Esse é O trecho Que vai fazer o personagem Olhar para o objeto Se o meu LookAtTarget Estiver definido Eu vou pegar aquele Bone A pose dele Na verdade Que é um objeto Do tipo Transform Eu vou verificar Se a animação corrente Ela é Stand Ou Walking Porque não me é interessante Que ele fique movendo a cabeça Enquanto faz Algumas outras animações Como luta Por exemplo Tg vai guardar A posição Do objeto Que está sendo Visualizado Veja que eu aplico A função Xform Em cima Da matriz Global De transformação Do meu esqueleto Isso vai fazer Com que o Tg Esteja na coordenada Local Desse objeto Do esqueleto Essa aqui É uma função Dot Product Simplesmente Para eu saber Se O meu Objeto Está sendo visualizado Está virado De frente Para o personagem Se ele estiver De costas Vai ficar meio estranho O personagem Tentar olhar Para trás E o jogador Não vai ver Nada na tela Indicando Eu tentei Fazer Inicialmente Com a função LookAt Do Transform Mas o melhor Resultado Foi Usando Uma forma Mais bruta De obter Os valores De Rotação Que É Essas Duas funções Aqui O arco Tangente Versão 2 Daquela posição Que eu acabei De calcular Aqui Menos A posição Do bone Eu faço Isso Para o eixo Y E para o eixo X O X Vai ser Para ele Levantar Ou abaixar A cabeça O Y Para ele virar Para os lados Aqui Eu apliquei Restrições Para evitar Que o personagem Vire Como se fosse O filme do exorcista De 360 graus Na cabeça Esses valores Eu obtive Por testes Dei um print Aqui Fiquei monitorando Os valores São mais ou menos Esses aqui Mesmo Um valor Adequado Para o nosso personagem Não quebrar o pescoço Vejam bem Eu estou usando A função GetBonePose Do esqueleto Na hora De eu aplicar Essa pose Ao esqueleto Que eu quero Que está sendo renderizado Eu vou usar a função SetBoneCustomPose Porque essa função SetBoneCustomPose Ela é cumulativa Mas eu quero Trabalhar mesmo Na função Que foi processada Pela animação Normal do esqueleto E a aplicação Da pose É feita assim Eu pego a pose Mesmo Rotaciono A cabeça De cima Para baixo E rotaciono No eixo Do pescoço Para olhar Para os lados É esse valor Aqui mesmo O 1 Fica no Z Do vetor 3 Aplico Daqui a nossa xícara O personagem Em modo rascunho Observe Quando ela vira De costas Já não funciona Ela está olhando Direto para a xícara Direto para a xícara E 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 aí E é isso aí Foi um tutorial bem simples Mas eu espero que ele seja útil Porque esse processo de animação dinâmica A gente usa em jogos atuais quase o tempo inteiro Aqui por exemplo Um pequeno adentro Se vocês quiserem Eu por exemplo vou fazer esse aprofissionamento Nesse algoritmo Vou colocar mais algumas condições aqui E até um certo ponto Eu vou rotacionar o pescoço e passando desse Eu vou rotacionar depois O tronco Vocês podem notar que ele está movendo apenas a cabeça Quando Nós temos a necessidade de virar um pouco mais o pescoço Ela dá uma senhora Engasgada aqui Então dá para se aprimorar bem esse algoritmo Só colocando mais sentenças aqui Bom, é isso E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí